Eu sou a mosca que posou em sua soma Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que perturba o teu sono Eu sou a mosca azul, 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 niza Eu sou a abelha que chegou na sua vida Eu sou a abelha que posou na sua ferida Bom, o vídeo é seu hoje, né amor? Não, o vídeo é nosso Mas é mais seu Porque nós vamos falar sobre emoções Então, é nosso porque sentimos, né? Surgiu a ideia da gente falar de emoções Porque num outro vídeo que a gente fez Falando da vida do Chico Abelha O primeiro, porque já tem o segundo que ainda vai sair Quem quiser assistir esse vídeo tá aqui, ó É, tem o segundo, né? Ela me entrevistou Boa entrevistadora E nesse vídeo, a gente não cortou um pedacinho Que o Chico ia falar de alguma situação anterior na vida dele Que talvez falasse das ex-esposas e tudo E aí a gente fez um clima de mal-estar, né? Porque tinha caído, tinha perdido o tesão de filmar e tudo E a gente não tirou isso E aí surgiu um monte de comentários Pô, mulher ciumenta, parará Enfim E a gente veio pra falar de sentimentos E vamos começar pelo ciúme O que que a gente tem, assim, na nossa vida juntos? Que é importante muito pro meu crescimento Eu acredito que pro do Chico também Não esconder sentimento Nisso ela é melhor que eu É, eu tenho uma coisa que às vezes eu fico até em dúvida se é uma qualidade ou um defeito Mas eu sou muito, muito, muito transparente Então eu não consigo esconder as coisas que eu sinto E por que que a gente tenta não esconder sentimento E conversar sobre o que tá sentindo com o parceiro Porque a gente trabalha, cura A gente quer se curar Como diz aquela música Eu quero me curar de mim Eu quero me curar de mim E o Chico também vive A vida dele é nessa luta de cura Eu não gosto de falar que é luta Eu gosto de falar que é caminho de cura Ah, então esquece luta É caminho de cura Dá pra tirar a luta? Não O Chico também vem A gente tira depois na cabeça O Chico também vem nesse caminho de cura A gente trilha isso juntos Então Eu realmente em algumas situações Eu sinto ciúmes Eu tenho medo da perda A gente conversando Eu já consegui chegar mais fundo Eu já achei Um pouquinho o fio da meada Do meu medo da perda Que vem lá do começo da minha vida Nessa encarnação Nessa minha experiência no planeta Eu perdi a minha mãe muito cedo Meu pai logo em seguida casou Eu tive Eu senti que eu perdi minha mãe Perdi meu pai Tive muito ciúme do meu pai Porque foi tudo muito Morreu, já casou de novo E ali eu comecei esse medo da perda E eu fico carregando Vim carregando pra minha vida inteira Então Posso falar uma coisa? Pode Eu acho que esse medo da perda Eu acho que esse medo da perda já vem de antes Porque pelo que eu sei Você não é uma pessoa que foi esperada muito Quando veio pro mundo Você não foi uma filha planejada Meu pai fala assim que Meu irmão foi planejado Mas eu Foi uma surpresa Eles não queriam ter filhos E Eu vim Então eu já Já me senti perdendo Eu achava que eu Vinha planejada Esperada Mas de repente não Não me queriam Eu fui muito amada Gente Mas essa coisa De saber que você Não era querida Tem algum peso Quando a gente é criança Né? Muito peso É Então Essa coisa Esse medo de perder Veio comigo E eu nunca trabalhei Por quê? Porque eu achava Que era feio Sentir algumas coisas O que a gente faz Quando a gente acha que é feio? A gente engole 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 E aquilo vai virando uma doença Dentro da gente Vira câncer Vira tumor Vira ferida Você vai se matando Você adoece Quando a gente se conheceu O Chico me ajudou muito nisso De eu enfrentar Os meus sentimentos Feios Bonitos Não importa Agora o que faz o diferencial É a gente saber Como conversar isso com o outro Por exemplo Tô com ciúmes do Chico Porque eu vi Ele se dedicando muito A uma outra pessoa Ou porque ele tá falando Alguma coisa do passado E eu tenho a impressão Ele gosta da pessoa Mais do que de mim Enfim São exemplos E aí eu fico puta Eu fico brava Porra Não liga pra mim Que não sei o que Ou nem falo sobre isso Mas fico de mau humor E ele nem sabe O que tá acontecendo E isso é ruim Sim A paz que quando ela expressa Ela fala diretamente Nossa Tem alguma coisa Sobre a qual A gente pode conversar O que a gente pode fazer? Senta com o parceiro E fala Amor Tô com ciúme Tô me sentindo insegura Quando você fala assim Quando isso acontece com você Tá me doendo Eu tô ficando muito insegura E o parceiro Não é pra falar Porra Nada a ver Não é isso Porra meu Tudo a ver É É pra ser parceiro É pra Pô Vamos ver O que que tá acontecendo Por que que tá Tá vindo essa dor à tona Aonde é que começou isso? Por que? Será que tem alguma coisa Lá no seu passado Que tá te fazendo sentir isso Agora porque não tem motivo Pra existir? Então enfim Quando as pessoas falam Nada a ver ter ciúme Primeiro que eu acho Que muitas pessoas sentem E fingem que não sentem E engolem Porque acham que é feio A primeira proposta Então Vamos olhar pra gente Pro que a gente sente E entender Que nada é feio Tudo É pra ser trabalhado Gente Tudo É pra ser Melhorado E tem Assim tem outros Outros sentimentos também Por exemplo Um que a gente acha muito feio Homem não pode ter medo Homem não pode ter medo Homem não pode ter medo Então se eu perceber Que meu marido tá com medo Ele vai ser Menos viril Menos homem pra mim Eu vou deixar de amar meu marido Porque eu tô vendo Que ele tem medo Homem não chora Homem não chora Gente eu adoro chorar O chorão É a coisa mais libertária Libertária? Libertária Não Libera Libertadora Libertadora É uma delícia chorar gente Nossa Não de auto piedade Sabe Tudo bem De vez em nunca Mas chorar Pra também Expressar Aquela coisa Que tá lá dentro Aquele nó Que tá lá dentro Deixa sair Sabe E a gente Chorar Na frente dos outros Ainda é pior Porque fica mais difícil Porque os outros Tão vendo Chora Porque daí de repente Quando você chora Você autoriza o outro A chorar também A liberar a emoção dele Olha que coisa legal Quando você libera a sua Você parece que contamina O outro Dá uma autorização Pro outro Se sentir à vontade Pra expressar dele também Isso é muito legal Sim E lembra que se não chorar E fica engolindo É a mesma coisa Vai engolir Vai virar Vai virar Doença Vira doença Aquelas doenças psicossomáticas Que a gente escuta falar Vai virando doença Um outro sentimento Que é muito comum E que muita gente esconde Raiva Raiva É pra esconder Então A raiva tem um detalhezinho É bom Como todas as outras emoções Expressar Mas de maneira criativa Não de maneira destrutiva Vamos supor que você Recebeu um xingamento De alguém Alguém fez uma sacanagem com você Se você jogar a raiva Em cima dessa pessoa O ciclo vai continuar Porque a pessoa vai sentir A sua raiva De repente pode ser Que até ela revide Com alguma coisa E você vai entrar Naquele ciclo vicioso Que você não acaba nunca Ao passo Que se você Ao invés disso Na hora que você recebeu A agressão externa Alguém te xingou Você respira Dá um jeito Daquele negócio Da diluir E você expressa aquilo Com um grito Dando porrada Mas assim Numa almofada Sozinho em casa Em um lugar Que ninguém te escute Aí isso É a expressão Da raiva mais criativa Sabe Assim Em vez de você Revidar A raiva é diferente Das outras emoções A raiva Às vezes você não deve Expressar na hora Tá Então você tem que achar Um caminho Para expressar Isso é uma coisa Muito importante Porque A raiva eu acho Que é uma emoção Assim que está Muito presente Na vida de todo mundo E que gera guerra Gera conflito Gera o desentendimento E Afasta a gente Da energia amorosa Que é o que todo mundo Está buscando Sim Nessa coisa da raiva Me veio agora O seguinte Raiva Mágoa A gente Eu e o Chico A gente está muito exposto Né Com essa coisa de vídeo E tudo Principalmente o Chico Mas agora a gente Fazendo esses vídeos Que são muito pessoais A gente está muito exposto E aí Uma coisa que eu já vim Aprendendo há um tempo E o Chico me lembra Isso o tempo todo É o seguinte Muitas vezes A gente lê comentários Extremamente maldosos Gratuitos Né Então Vou dar exemplo Para vocês Já Veio no comentário Alguém falando assim Essa mulher tem cara De vagabunda Essa mulher tem cara De piranha Você é horrorosa Você é uma velhota Horrorosa Enfim Coisas que A hora que lê O primeiro impulso É mágoa E raiva E o que eu aprendi? Eu já tinha aprendido Há muito tempo No meu caminho espiritual Eu aprendi o seguinte Quando alguém vem E te oferece Uma bandeja Cheia de doce Coisa gostosa Ela te oferece Você aceita Ou não Eu aceito Né Alguém vem me trazer Uma bandeja cheia De coisa boa Eu aceito Mas se alguém Vem me trazer Uma bandeja Cheia de cocô Eu também aceito Ou não Quando uma pessoa Me ofende De alguma forma É a bandeja de cocô Ela está me oferecendo Eu não aceito Continua com ela A bandeja é dela O cocô é dela Devolve É Então essa é uma forma Que a gente tem que exercitar Sempre Quando o outro te agride Você não tem que receber É dele É problema dele Dificuldade dele Enfim Alguma coisa Mas é do outro Se você reagiu Você entrou naquela energia Da raiva Pegou a bandeja do cocô Você pegou Está contaminado Mesmo que seja com ironia Você está interagindo Você está igualzinho ali Não pensem que nós somos Já estamos zero bala nisso Não A gente está exercitando E é nesse processo Nessa proposta De exercitar Coisas legais Boas Para a gente melhorar na vida É que a gente conversa com vocês A gente quer Mostrar para vocês Coisas que a gente está tentando E está exercitando E também quer ouvir de vocês Porque muitos de vocês Trazem ideias legais Que a gente pode usar E melhorar Legal Sobre a raiva Eu queria falar uma coisa A raiva Ela não é necessariamente Aquela coisa que É evidente Assim Alguém te deu um xingamento Seu madito Não sei o que E tal A raiva Também Ela está presente Em diversas outras situações Que a gente nem percebe Por exemplo Quando você faz uma ironia De alguém Quando você fala Uma maldade De alguém Mesmo dando risada Ali você está Colocando a sua raiva Quando você faz um Você tem um pensamento negativo Ali está presente A sua raiva Quando você faz Uma fofoca De alguém Sabe Isso é uma maldade Isso vem Da sua raiva Quando você está Magoado Com alguém Você está Dando continuidade A raiva Por quê? Porque você não devolveu Aquela bandeja Para a pessoa Você aceitou E ela está Dentro de você Agora Aquela bandeja Que você Jamais Em uma circunstância Mais normal Você aceitaria Você comeu ela E está lá dentro de você Virou mágoa E a mágoa Gente É o primeiro passo Para Depois você ficar triste E depois você ficar deprimido Olha como que a raiva Ela vai criando Micro raízes E vai infiltrando E vira uma doença Que agora está na moda Que todo mundo quer acabar Com o comprimido Mas ninguém quer Se dar conta De que aceitou a bandeja E botou ela lá para dentro E aí esse negócio Começou a crescer Começou a criar raízes E aí você não consegue Mais se livrar E você começa A perder A vontade de viver Que é a tal Da depressão Claro Tem um monte de gente Que vai falar assim Não é tão simples Mas olha Evita esse caminho Já que você sabe Que é assim Perceba esse caminho Dentro de você E evite um monte De dificuldade Que você poderia ter Na vida Só tendo consciência De como você disse Sim para a raiva Ao invés de dizer não É isso aí Tá bom? Tá Então tem mais coisa Para nós falar? Ou esse vídeo É curtinho? Porque eu acho Que a gente já disse Bastante coisas interessantes Vamos falar da inveja? Inveja? Então eu acho É porque eu não tenho É, a inveja A inveja É um sentimento Que pode ser visto De formas diferentes E trabalhado de formas Por exemplo Toda vez que eu vejo alguém Fazer uma coisa Que eu acho muito legal Eu fico Porra Muito legal Eu fico meio que inveja Mas aí Eu penso assim Vou fazer também É legal? Eu vou fazer também Se eu estou achando legal Eu vou fazer também A gente só tem inveja Daquilo que a gente não realiza É um potencial nosso Que a gente não bota em prática No momento que a gente acessa Como botar em prática Aquilo que o outro está fazendo Acaba a inveja Gente E a inveja Ela tira nossas energias Ao passo que Se a gente vai Realizar o nosso potencial A gente vai tirar a energia De qualquer lugar Então cada vez que você sente inveja Lembra disso Vê se você não está querendo Fazer aquilo E se quer Vai e faz Vai e faz, gente E a inveja Ela está escondida Por trás da condenação Às vezes também Aquilo que você condena No outro Muitas vezes Se não todas É porque você também Queria fazer E não consegue Por quê? Por causa de uma moral Que te condena Por causa da Você acha Você acha que é incapaz De fazer aquilo Mas no fundo Você está ali Querendo fazer aquela história Presta atenção Você acha que não pode Você acha que não pode Que é feio Que, por exemplo Então como que o outro pode? Mulher não pode fazer isso Mulher não pode agir assim Mulher não pode sentar desse jeito Enfim A inveja foi muito curta Eu acho que Quer falar mais da inveja? Não, não Só estou pensando Que você propôs Talvez se tivesse mais Eu acho Eu acho que o que fica Dessa conversa É que Não tem coisa feia Não tem sentimento feio Tem sentimento Para ser trabalhado E todo mundo tem sentimento Um pouco mais disso Um pouco mais daquilo Mas nós viemos para esse planeta Para resolvermos esses sentimentos Para nos curarmos Desses sentimentos Que a gente Dica São sentimentos negativos Não são São sentimentos Que são Ferramentas Para a gente melhorar Mas a gente tem que olhar Para a gente Reconhecer Esses sentimentos Dentro da gente Ah, eu sou Ciumenta Ah, eu sou Invejosa Ah, eu sou Raivosa Porque se a gente Não reconhece A gente não Trabalha com eles Então tem que reconhecer E conversar Conversar com alguém Que você gosta Que você confia Não tem que ser Sempre necessariamente O seu marido O seu namorado O filho Um amigo Troca ideia Coloca seu sentimento Escuta o do outro É, e se você Não tem essa outra pessoa Você pode fazer o seguinte Você pode escrever Num caderno Você pode gravar o áudio Você pode gravar um vídeo E isso é uma coisa Que me ocorreu agora É muito legal A gente gravar um vídeo Das coisas que são Íntimas da gente A gente está fazendo isso agora E você pensa Que para nós É uma coisa simples Não Isso mexe com a gente também Até porque depois A gente vai se olhar E a gente vai se dar conta De coisas que a gente Nem sabia que a gente fazia Por exemplo O Chico as vezes Fica fazendo assim na barba Fica olhando para lá E não sei o que Eu falo Cara, disfarça um pouco Que você está pegando mal com ela Qualquer coisa assim, né Então a gente só se dá conta Depois Porque na hora Que a gente está fazendo A gente não percebe Mas aí Quando você vê o vídeo Ou você escuta o áudio Você tem mais elementos Para lidar com você mesmo, né E o que eu estava falando Na hora de expressar Se você não tem uma pessoa Com quem falar Fala com você mesmo Grava Hoje em dia tem a tecnologia Tem o celular Tem a câmera E tem o papel Se quem quiser escrever Dá para escrever também, né E depois você lê aquilo Guarda um tempo Depois você vai ler aquilo É liberador Você escrever É liberador você falar E se você é um pouco mais Ousado Grite Fale Dance Sabe Bote arte nisso Sabe Faça um quadro Pinte um quadro Toque uma música Sabe Expresse essa emoção De maneira bonita também Não precisa ser de maneira feia, né Então Tem milhares de jeitos Se vocês tiverem dúvida Pergunta para a gente O que eu faço Para expressar Não sei o que A gente tem várias técnicas Que dá para fazer isso aí Na internet tem, né Também Fala com o espelho Fala com o espelho É muito bom Olha dentro do olho Da pessoa ali Que é você mesmo, né É muito legal É isso É isso Acabou? Legal Eu acho que a gente Falou muita coisa Já em pouco tempo Achei muito bom Gente A gente quer Trocar com vocês Aprender com vocês E Perguntem Falem coisas Nos dêem ideias Para que a gente Possa conversar mais Eu sempre gosto De pensar Que a gente vai formando Uma grande roda Mesmo que vocês Não estejam presentes Fisicamente aqui A gente vai sentindo A energia De vocês Nessa roda Isso é verdade E a nossa necessidade Que nos move A fazer esses vídeos É compartilhar mesmo Sabe? Porque a gente Sente que está andando No caminho legal Esse caminho Que a gente está trilhando É um caminho bom Então a gente quer Que mais pessoas Usufruam Dessa nossa experiência E a gente quer Usufruir a de vocês também Certo? Eu vou cantar Uma música infantil É o que me vem Na cabeça Mas sempre são os melhores Procura alguém que cante Comigo essa canção Que venha repartir Comigo o coração Que saiba dizer sim Que saiba dizer não Que diga sim A vida mesmo Quando ela diz não Eu quero um companheiro Que me aceite Como irmão Você é meu irmão Você é meu irmão Você 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 é meu irmão Legal Gostei dessa Falou irmão Falou irmão Né irmão? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto